O que é o Natal para você? Muitas vezes nós imaginamos que o Natal está na beleza das luzes, nas casas, na cidade enfeitada, no presente que ganhamos ou na festa que participamos, no dinheiro que temos ou na quantidade de bebida que ingerimos. Ou na ceia farta que temos em nossa mesa. Mas o Natal é muito mais que isso. O Natal é muito mais aquilo que podemos ver ou aquilo que podemos experimentar aqui. Esse ambiente tão lindo em que você está, talvez represente um pouco do Natal para você. Qual o sentido das luzes se a verdadeira luz não está aqui? Qual o sentido dos presentes, da festa, do dinheiro, da bebida, se o maior presente do mundo não está aqui? Quem você espera nesse Natal? Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje, vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. O verdadeiro sentido do Natal não está nas luzes que nós colocamos na nossa casa. O verdadeiro sentido do Natal não está na quantidade de presentes que nós ganhamos, ou na festa que fazemos, ou nas comidas e bebidas que vamos ter na noite. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus que nasce para cada um de nós. É Deus que se faz homem. E o desejo da porocação Sebastião é que você faça uma experiência do verdadeiro sentido do Natal. Seja bem-vindo a esse Natal de Jesus que nasce para você. O amor nasceu em meio de Deus. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar desaconchego, sim. Balhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo um rei pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser dizer Deus. . 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 O que é isso? 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 O menino entregaram pra vocês? Mas não é dia para ajudar o sequinho Mas não é dia para ajudar o sequinho Maravilhoso! Vou gravar essa parte aqui Maravilhoso! 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 Natal é tempo de pensar em Deus que só nos quer salvar Natal é tempo de rever pra gente amar e renascer Natal é tempo de pensar em Deus que só nos quer salvar Em nossa festa eu vou lembrar também Daquela gente que Natal não tem Tem mais sentido toda a nossa vida ao repartir a graça recebida Natal é tempo de rever pra gente amar e renascer Natal é tempo de pensar em Deus que só nos quer salvar Natal é tempo de pensar em Deus que só nos quer salvar Natal éish e nó hiding Natal! Natal éish! Natal é juvita Natal éish Natal é um novo incons Flower